Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Julia, eu sou ilustradora e trabalho como assistente de cenário num estúdio de animação aqui em São Paulo. Eu vim aqui falar sobre neotenia com vocês. Para a biologia, basicamente, neotenia é quando o indivíduo, já adulto, carrega traços de quando ele era mais jovem. Então, para aplicar isso no desenho, você pode fazer os olhinhos mais próximos do nariz, aqueles olhos arregalados, grandes, assim, que você vê muito em filhote, bebezinhos. Então, por exemplo, aqui no cachorrinho, ele é todo meio cápsula, assim, todo contidinho, todo fofinho, minizinho, né? O jeito que ela segura com as mãos pequenas, os pezinhos mais simplificados, formas simples, geralmente mostram que o seu personagem vai ser mais fofinho, que ele vai ser mais feliz, que ele vai ser mais tranquilo. A fofura que eu coloco nos meus trabalhos são todas movidas pelo olhinho grande, né? A boquinha pequena, sempre os olhos próximos do nariz. Também a gente vê os membros mais afofinhados, tipo um cotovelo mais arredondado, de forma simples. Principalmente se você ver muita mãozinha, essas características de filhotinhos, bebês, tudo que faz você falar, ai, que fofinho! Geralmente eu tendo a colocar, assim, inconscientemente no meu trabalho. O que você vê nesse fanart, você olha diretamente para os olhos, porque foi o meu enfoque quando eu estava fazendo esse desenho. Eu queria fazer que as pessoas olhassem para a fofura dos olhinhos, aí depois seguisse para a boquinha, e focando nessa coisa da fofura dos olhos, das partes pequenininhas, das mãozinhas, e dessa texturinha de nuvem, para você ver que realmente a coisa é baseada em fofuristas. Então, as minhas principais inspirações para eu criar os meus trabalhos vem de muito estudo também, de observação de artistas que já fazem isso. Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem o Hiro Kawahara, que ele é quadrinista, ilustrador, e ele tem essa temática de fofura nos desenhos dele. Tem a Neth Maná, que ela trabalha muito com sutileza, ela é ilustradora francesa. Enfim, bichinhos fofinhos, filhotinhos em geral, coisas pastéis, sempre me inspiram a criar e me divertir no processo de desenhar. Eu acho que é importante você se divertir no processo, gostar de como o lápis toca, o papel, o barulhinho que ele faz quando você está rabiscando, traçando uma linha, sabe? Procurar nas suas referências mentais, o que te agrada mesmo para produzir um desenho que você queira, sabe? Na verdade, eu não uso a palavra dificuldade, né? Que ela é meio que um empecilho para mim. Então, eu transformo essa palavra em desafios. Então, os principais desafios foi pegar a minha ideia inicial, por exemplo, na ovelhinha. Eu tinha várias ideias para fazer ela, poderia fazer ela correndo, poderia fazer ela dormindo, mas eu queria me concentrar e mostrar os olhinhos dela, né? Então, eu pensei, ah, tá, ok, eu tenho que fazer ela mais sentadinha, mais meio fofinha, assim. O meu maior desafio com esse desenho foi compor ela, porque eu também tenho essa coisa de que composição não é o meu forte. Então, eu pensei bastante, eu palmejei, eu fiz vários esboços. Aí, o final que vocês estão vendo aqui é realmente o final de todo um processo criativo, sabe? Eu faço tudo no digital muito rápido e eu faço para descansar. Então, como o meu tempo é pequeno para fazer trabalhos pessoais, eu uso a tablet. Mas quando é o final de semana, eu já tenho um tempo mais livre para trabalhar em freelancing ou trabalhos pessoais mesmo, eu pego e trabalho com lápis de cor e várias mídias diferentes, tipo guache, que é um pouco mais difícil eu estar usando, mas eu ainda gosto. E se você gosta de arte, você pode escrever aqui no Inspirarte e Inspirarte por aí. E aí E aí E aí E aí